Bom dia a todos. A percepção que temos dos trabalhos que aqui se desenvolvem, no sentido de que esta comissão caminha para o triunfo final, em função da performance extremamente positiva dos trabalhos que aqui se desenvolvem. Não podia ser diferente. Uma comissão integrada por gente tão qualificada como, no caso, essa. Desde ali o professor de cor, até lá o professor Josué, modesto dos passos, meu primo, por sinal, passando pela Andrea Reginato, professora de lá do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, professora doutora, professora doutora Gabriela Rebouças, que, aliás, foi minha aluna também, lá no Departamento de Direito da UFS. E essa figura, essa figura magnífica, especial da cena intelectual sergipana, que é o homem que conseguiu derrotar um vírus que tentou liquidá-lo e ele não deixou de maneira nenhuma ter coisa pior e mais difícil do que você liquidar e acabar com o inimigo invisível. E o Afonso conseguiu isso, o grande Afonso. Esse grande pesquisador, essa grande figura, acerca de quem nós temos uma reverência e uma admiração toda especial. E é isso, o governador Jackson Barreto também merece uma menção especial, que não há como desconsiderar a importância desse gesto político que ele teve, que foi aquele correspondente à ideia de criar instrumentos, e a comissão é um instrumento, capaz de escavar, fazer a pesquisa daquilo que aconteceu há 40 anos atrás. É isso, há 40 anos atrás, eu acho que esses depoimentos, eles se revestem assim também fortemente de uma natureza pessoal. Quer dizer, é o retrato da experiência que cada um daqueles envolvidos na Operação Cajueiro, como sujeito passivo da brutalidade, da barbárie ali desenvolvida, vem aqui para descrever, enfim, aquilo que aconteceu. Eu era um jovem que acabara de completar, então, 22 anos, eu estava no último ano do curso de Direito na Universidade Federal de Sergipe, era final de fevereiro, dia 20 de fevereiro, era uma sexta-feira, eu me encontrava acompanhado por dois amigos queridíssimos, então, naquela tarde, final de tarde, em torno de umas 17 horas e 30 minutos aproximadamente. Os amigos queridíssimos eram Agamemnon Araújo de Souza, uma figura que talvez muitos dos estudantes aqui presentes não conhecem, mas que, à época, era o infante hible da Universidade Federal de Sergipe, era o garoto radical, enfim, com uma atuação política juvenil, mas top de linha ao mesmo tempo. E eu tinha uma relação de amizade especial com o Agamemnon, que hoje mora lá, na Atalaia Nova, enfim, meio escondido, deveria estar aqui. E o Bosco Mendonça. Eu estava com o Bosco Mendonça e com o Agamemnon, ali, me deslocando pela rua de João Pessoa, e, de repente, eu saio de lá da frente do Cinema Rio Branco, por cuja calçada passava, e me desloquei da frente do Cinema Rio Branco para a Livraria Monteiro. Na Livraria Monteiro, ali era um ponto, era um lugar onde algumas figuras expressivas da nossa cidade se reuniam toda tarde. Era um grupo liderado pelo Ariel Zoldo Figueiredo, um jornalista, um professor universitário, uma figura que ocupou um lugar de destaque na cena do conhecimento em Sergipe. Ele já morreu, o Ariel Zoldo Figueiredo. Mas, em torno do Ari, toda tarde se juntava um grupo ali. Eu adorava participar e ouvia a conversa daquela gente. Jackson de Figueiredo participava daquelas conversas. Me lembro muito bem da presença do Jackson de Figueiredo, a presença constante ali do Jackson de Figueiredo. De vez em quando o Clóvis Barbosa de Mello aparecia lá. Eu sei que eu me desloquei do Cinema Rio Branco e fui lá para a frente da Livraria Monteiro, onde o Bosco Mendonça estava. Onde o Bosco Mendonça estava. E ficamos ali, batendo um papo, durante uns 20 minutos, aproximadamente. E saí dali, da frente da Livraria Monteiro, e me desloquei para o Cacique Chá. Por que eu me desloquei para o Cacique Chá? Porque eu tinha marcado com um colega meu da faculdade de Direito, chamado Luciano Oliveira, que depois veio a ser professor de Ciências Sociais no curso de graduação e de doutoramento lá da Universidade Federal de Pernambuco, e que se doutorou pela Sorbonne, lá em Paris. Então, eu tinha um compromisso com o Luciano. A gente ia tomar uma cervejinha, bater um papo, trocar uma ideia. É, éramos jovens, garotos, enfim, na flor da juventude, todos nós. E eu fui até lá, o Cacique, acompanhado exatamente pelo Bosco Mendonça. Me desloquei ali da João Pessoa, quebrei a Laranjeiras, à direita, e quebrei a Itabaninha à esquerda. E cheguei ali, próximo do Banco do Nordeste. Sob a marquise do Banco do Nordeste, eu, com o Bosco, trocando ideias, batendo papo, aí eu ouvi um grito. O grito era, Carlos Alberto! Uma pessoa gritou, assim, acho que coisa de uns 20 metros de distância atrás de mim, 20 ou 30 metros de distância. Foi um grito forte. E aí eu me virei. Quando eu me virei, eu vi lá duas torres gêmeas atrás de mim, dois negrões altos e fortes. Por isso que eu chamo de torres gêmeas, está certo? Eu parei. Não entendi o significado daquilo. Eu não conhecia os caras. Parei e fiquei esperando que eles chegassem. Quando eles chegaram, me abordaram de forma muito simpática. E disseram, olha, nós somos da Polícia Federal, aconteceu um acidente automobilístico com vítima na BR, foi isso que me disseram. E o delegado da Polícia Federal quer lhe ouvir. Eu não gostei disso naquele instante. Eu estava no último ano do curso de Direito, está certo? E a gente tinha uma ideia de como era que as coisas funcionavam. Funcionavam a nível das competências. A Polícia Federal não tinha competência para investigar acidente de trânsito. E eu, cá comigo, né? Eu digo, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Foi essa percepção que me levou a me deslocar até Bosco Bedonça, que estava, assim, numa distância de aproximadamente um metro e meio de mim. Eu me desloquei até o Bosco e fiz duas coisas. A primeira, Bosco, olha, eu era fumante. Me dá a tua carteira de cigarro. Bosco era fumante também. Ele estava com a carteira de ministro no bolso. E eu estava sem cigarro nenhum. Era uma cena estressante aquela. Eu sabia que alguma coisa de ruim estava acontecendo. parecia uma mentira o que eles colocaram, um pretexto, enfim, para me deter. O Bosco me dá a tua carteira. Eu nem considerei que eu não ia ter direito, depois, de fumar aqueles cigarros que eu subtraí do Bosco. E, para o Bosco, eu ainda disse, Bosco, olha, eu acho que isso aí é conversa deles, esses dois rapazes aí, desses dois policiais, e que a coisa é mais grave. Espalha lá no cacique o que é que está acontecendo e tu vai lá na casa dos meus pais. Meus pais moravam, então, na Avenida Desembarga do Mainá. Está certo? Avisar esse episódio do qual você está sendo testemunha. Pronto. Dali da Marquise do Banco do Nordeste, a gente retornou, eu e os dois policiais, as duas torres gêmeas, a gente retornou, entrou na Rua de Laranjeiras, havia uma lojinha chamada Moda Masculina, ali, ao lado do edifício Maiara. Está lembrado, Alito? Havia uma lojinha ali, está certo? E, naquela loja, naquele momento, por ela, passava uma das namoradas minhas, então. Eu tinha muitas namoradas naquela época, com todo respeito. Então, eu me encontrei com ela, ela era uma gaúcha, era uma gaúcha, muito bonita ela, ligada aí à mídia de comerciais, esse negócio todo. Ela tinha feito a campanha de Gilvan Rocha para senador em 1974 e tal. E a gente se namorou um pelo outro, enfim. Aí nos encontramos, eu abracei, ela me abraçou, foi aquela coisa, mas eu não dei nenhum toque para ela. Está certo? Eu fui muito cuidador. Já aí eu começava a ter cuidados, porque isso aí poderia despertar instintos ruins da parte daqueles caras que tinham me detido. Enfim, me despedi da menina. Acho que não devo dizer o nome dela, não vou dizer o nome dela, não. Ou devo? Era Denise Lerner. Era Denise Lerner. Ela é uma publicitária, ela é a minha namorada na época. A rua de João Pessoa, saindo dali, das Laranjeiras, a gente entra na João Pessoa. A João Pessoa não tinha o calçadão. Não tinha o calçadão ainda. Isso era 76. O calçadão foi uma coisa criada nos anos 80. Ou no final dos anos 70, o João Prefeito aqui. Foi um troço desse. E os caras me levaram a um Fusquinha que se encontrava estacionado no primeiro trecho da rua de João Pessoa. E eu chamo de primeiro trecho da rua de João Pessoa aquele trecho do Cinema Palace. Tinha um Fusquinha bege lá estacionado com alguém no volante. Um motorista no volante. Aí abriram a porta do Fusquinha. Me colocaram ali no banco de trás. Um dos policiais ficou do meu lado. E o outro policial, daqueles dois que me acompanhavam, ocupou o banco do motorista e saímos todos naquele carro. Passando pela frente do Palácio do Governo. E chegando ali pela rua de Pacatuba. E eu, ainda com alguma esperança de que o que me contaram fosse verdadeiro, que se tratava da investigação de um acidente automobilístico, embora desconfiado disso aí, dizem que parece que eles vão me levar, de fato, lá na Polícia Federal, que ficava na Rua de Campos. A Polícia Federal, na época, ficava na Rua de Campos. Na casa que um dia fora de Milena Madarino e de Carlos Firpo, onde se deu o grande assassinato que mobilizou aqui a opinião pública nos anos 50. Mas, não, dobraram ali à direita da Avenida Barão de Maruim, dobraram à direita, não falavam nada, eles não falavam nada, não me perguntaram nada, não fizeram nada nesse percurso. E foi nesse quadro do mais rigoroso e absoluto silêncio que o Fusquinha atravessou toda a Avenida Barão de Maruim, entrou na Avenida Desembargador Mainá, e lá adiante dobrou à direita na Rua de Bahia, aquela rua que dá acesso ao interior do bairro Sequeira Campos. Na Rua de Bahia, havia um hospital, nem sei se existe hoje ainda esse hospital, mas havia um hospital do lado esquerdo de quem desse, e na frente desse hospital havia um poste, isso já era mais ou menos umas seis e quinze da noite, já era noite, portanto. Aí o carro parou ao lado desse poste, nele havia um pico de luz, nesse poste, o carinha acendeu, o motorista do Fusca acendeu a luz interna do Fusca, e aí um dos policiais abriu o papel, o papel para que eu lesse, era o mandado de prisão. Era um mandado de prisão subscrito por um juiz da Auditoria Militar de Salvador, e esse mandado de prisão determinava que Carlos Alberto Menezes fosse preso por infração a um dispositivo da Lei de Segurança Nacional, que então nem lei era, era um decreto-lei. Um decreto-lei. A Lei de Segurança Nacional só se transforma em lei lá nos anos 78, para depois vir a ser aperfeiçoada no ano de 1983. Mas a versão da segurança, da gramática legal da Segurança Nacional na época era na forma de um decreto-lei. E um dos dispositivos dizia o seguinte, que era crime você militar em partido político clandestino. Essa disposição, ela desapareceu da Lei de Segurança Nacional, que foi editada em 78, e que depois é melhorada, é fundida, é melhorada em 83. Mas, nesse decreto, havia essa proibição. E a punição, consequente. E era proibido você militar em partido político clandestino. Partido político clandestino, que a ditadura, então, constituiu como objeto de suas preocupações e de suas investigações, naquele momento, em 1976, era o Partido Comunista Brasileiro. Antes, dois anos antes, em 1974, o objeto de preocupações e de investigações da ditadura militar fora o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E aí, em 1974, a ditadura exterminou grande parte, pelo assassinato mesmo, dos quadros ligados ao Partido Comunista do Brasil, começando por uma operação que se deu na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, certo? E vários militantes do PCdoB foram, literalmente, liquidados. E essa operação demorou um pouco no Brasil contra o PCdoB. Então, encerrada a missão PCdoB, tratava-se agora de dar início a uma outra missão que constituía como objeto exatamente o PCdoB. Então, no final de 1975, a ditadura começou a mexer com o PCdoB. E a coisa começa ali no episódio também de São Paulo, envolvendo o jornalista Vladimir Rezorg, em outubro de 1975. A primeira grande vítima, o Rezorg, não sei se ele era exatamente membro do militante do PCB ou se apenas era próximo do PCB. Eu, por exemplo, não era militante do PCB, eu era próximo do PCB. A turma do PCB, à época, alguns amigos do PCB, entre eles, por exemplo, Jackson Safegredo. Jackson Safegredo era um amigo do peito. Além da relação política objetiva que eu tinha com ele no ambiente da faculdade de Direito, ele era um dos líderes do partido ali no ambiente universitário, mas ele era um amigo pessoal, eu gostava muito do Jackson, era uma figura magnífica. Inclusive, eu estagiei com ele na época que era estudante de Direito, enfim. Mas o que Jackson insistiu para eu me filiar ao PCB não estava no gibi. Um dia, eu dirigia uma Kombi do meu pai, meu pai era dono de padaria, ele tinha uma Kombi. Eu dirigia essa Kombi e tal, eu adorava quando pegava a Kombi dele, para dar carona às amigas, para ir na talaia e tal. Adorava aquilo. Aí eu estava com essa Kombi na frente do cacique, ali onde hoje é a procuradoria, acho que é o prédio da procuradoria do Estado. E o Jackson, me vendo estacionar, ele dirige-se para mim, está certo? E, por acaso, ele vê um livro que estava ali ao meu lado, no banco do motorista. Esse livro, Josué, era de Política. Ninguém ia bem da esquerda, à época, está certo? Se não tivesse lido Política. Está certo? E eu lia. E eu lia aquela coisa. E quando ele viu aquele negócio, esse cara tem tudo para se filiar ao PCB. Ele ficou todo animado. Eu desci da Kombi, a gente foi no cacique, tomou uma cerveja. O que ele pelejou para eu me filiar ao PCB, não estava no GB, eu não quis. Mas não foi somente ele que pelejou para isso. Outros também pelejaram. O Fernando Santana, por exemplo, o médico, o Fernando Pim, meu amigo pessoal, é meu cardiologista hoje. E eu nunca quis. Por uma razão muito simples, Marcelo Bonfim, que está ali. Marcelo Bonfim disse que está hoje aqui exatamente porque ele queria me ouvir. O meu grande Marcelo Bonfim, essa figura. O que me movia à época, eu vou abrir isso claramente, o que me movia à época, não era a razão que me ouvia eu perceber aqui no Brasil. O que era que me ouvia eu perceber? Era a ideia, a forte ideia de igualdade. Não era a ideia de igualdade que me movia enquanto militante político. A ideia que me movia era a ideia de liberdade. O que eu queria era a liberdade para o povo brasileiro. isso era o que mexia com a minha vontade, com os meus nervos, com as minhas pulsões, com os meus instintos. Esse era o meu jogo mental e instintivo. Era a ideia de liberdade, era ela que me conduzia. O que eu não queria era aquilo, a coisa da ditadura, a coisa da tirania, a coisa da arrogância, da arrogância militar. O lance do PCB era outro, era mais assim, era um partido cuja ideia que eu mobilizava era a luta pela justiça social, era a luta contra a desigualdade, a luta, portanto, em favor da igualdade. Não que o PCB não desse importância ao problema da liberdade, deu importância, sim, ao problema da liberdade. É tanto que o PCB e a época, num determinado momento em congresso seus, definiu o seguinte, que era preciso uma aliança do partido com a burguesia nacional, porque somente nessa aliança com a burguesia nacional progressista, a parte progressista da burguesia nacional, era que era possível derrotar aí a ditadura militar. E para o PCB, o que mobilizava também a parte progressista da burguesia, da burguesia nacional, era exatamente, era a vontade de um país mais democrático, mais arejado, mais tolerante, mais flexível quanto ao funcionamento de suas instituições políticas. Mas a ideia fundamental do PCB que guiava o partido era a igualdade, não era a minha ideia, a minha ideia era a liberdade, meu. Era basicamente isso. por isso que eu rejeitei os convites aí insistentes para me filiar ao partido, mas eu era próximo do partido. Eu era bem próximo e era por causa dessa proximidade que os militares suspeitaram que eu era membro do partido, que ali, Espinho de Oliveira era membro do partido, ali, eu vendei por aqui amanhã. Entendeu? Enfim, fomos presos. quando chegamos, quando chegamos, onde chegamos, e eu não sabia onde era que a gente estava chegando, porque depois que eles me mostraram o mandado de prisão ali na rua de Bahia, o que esse carro rodou, eu pensava que estava indo para a Bahia. Sério, eu pensava que estava porque rodou, rodou, rodou muito. Eles não queriam, provavelmente, eles queriam despistar qualquer identificação relativa ao local onde os prisioneiros estavam sendo conduzidos, levados. Não queriam a identidade. Por isso que demorou muito, porque da rua de Bahia para o 28 BC, que fica ali na entrada do Santos Dumont, que fica ali na entrada do Santos Dumont, é um pulo. Demorou muito. Eu acho que eles demoraram alguma coisa parecida com uns 40 minutos. A sensação que eu tive foi essa. Chegamos lá, quando chegamos ali, quando chegamos ali, eu já estava, naturalmente, eu já estava, eu acho que os colegas também, eu já estava com um capuz. Dentro do carro, após a leitura que fiz do mandado de prisão, eles me encapuzaram, tinha um buraquinho naquele capuz. mas, enfim, cheguei lá, naquilo que depois a gente identificou como o centro do 28 BC, mas muito depois a gente identificou, e me sentei em algum lugar, me sentei em algum lugar ali, no chão. me forçaram a colocar as mãos em cima do que parecia um banco de madeira. Eu estava algemado já, extremamente desconfortável, e daqui a pouco chegou alguém e gritou, tira a roupa dele. Alguém gritou, tira a roupa dele, tiraram minha roupa e me deram um macacão. Foi isso, me deram um macacão, e daqui a pouco me tiraram dali e me levaram para alguma coisa que deve ter sido uma enfermaria. Não vi, está certo? É que era para médicos fazerem a inspeção, provavelmente com o objetivo de identificar o grau de suportabilidade de cada um da dor. Quanto é que esse cara aguenta de pancata, de sofrimento, essa coisa toda. A função era essa. A turma não queria problemas com morte de ninguém ou coisa parecida. Eles tiveram muito cuidado nesse sentido. Então, fizeram a inspeção e depois da inspeção, não sei quem foi o médico que fez essa inspeção em mim, realmente não sei, porque eu não vi. E depois da inspeção, eu fui liberado. Eu fui liberado para algum ponto ali daquele ambiente. daquele ambiente e daqui a pouco, foi logo na sequência, me chega uma pessoa e grita, e grita como se fosse um animal ensandecido. Começa a falar porra! Bem assim, essa expressão nunca me saiu da cabeça. Começa a falar porra! É assim, falar o quê? Eu caí na besteira de reagir a essa ordem, com essa pergunta. Falar o quê? Aí foi a primeira porrada que eu recebi. A primeira porrada foi essa. Aqui se seguiam outras porradas, enfim. E a conversa enfiada ali de todo o torturador. Olha, não adianta, todo mundo já abriu. Ele fez menção nessa hora, é de Gazinho, ele fez menção nessa hora, esse torturador, que claro que eu não identifico, é que o Rosalvo Alexandre já tinha aberto tudo. Só que o Rosalvo Alexandre nem estava ali. O Rosalvo Alexandre estava em Minas Gerais. O Rosalvo Alexandre, ele veio a ser preso, acho que oito ou dez dias depois do dia 20, que foi o dia que inaugurou a execução da Operação Cajueiro. Então, foi um blefe da parte deles. mas eu me lembro claramente que eles fizeram menção e Rosalvo já abriu tudo. Estava lá em Minas Gerais o pobre do Rosalvo, o coitado do Rosalvo. Eu estou com a branca ou o tracaíte. Então, fizeram uma menção, me lembro muito bem que fizeram uma menção ao nome Antônio Góes, ele o torturador. Fizeram a menção, então, como sendo uma das pessoas que estava ali e eu brinquei ali. Aí eu gozei um pouco. Poxa, mas até Antônio Góes, o nosso professor de Direito, nós tínhamos um nós tínhamos um professor de Direito que juiz, depois foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, enfim. Então, quando fizeram menção, Marcelo, ao Antônio Góes, eu disse, poxa, mas até o Antônio Góes está aqui, nosso professor, para que eu fiz essa brincadeira? está certo? Cacete de novo. Uma porrada que me deram nessa hora. Enfim, acho que isso foi cedo, acho que isso aconteceu cedo, foi o primeiro momento dessa sessão. eu, nesse momento, já ouvia os gemidos dos companheiros que estavam lá, dava para você ouvir, manifestações de dor, de gemidos, de pancadaria, dava para ouvir claramente isso, nesse instante, mas me deixaram em paz e só voltaram para me abordar mais tarde. Eu acho que aí já tinha passado algum tempo, já era mais ou menos meia-noite, eles saíam de mim, iam para Odilon, iam para Elias, iam para Jackson, iam para João Santana Sobrinho, para checar as informações, esse era o procedimento. Então, se X dizia alguma coisa, eles iam checar a veracidade disso com Y e assim sucessivamente. Então, somente muito mais tarde, eu acho que aproximadamente meia-noite, é que o cara voltou, não sei se era o mesmo torturador, se era outro, não era apenas um, eram vários. Aí foi que a barra mais pesada começou. E a barra mais pesada, e o que eu chamo de barra mais pesada, foi o uso da força representado pela tortura via choque elétrico. Então, em torno de meia-noite, mais ou menos, está certo, eu fui alvo de sessão de choque elétrico. Choque elétrico funcionava da seguinte forma, eles ligavam um dispositivo que era que era pregado aqui no dedinho, dedo midinho do lado do pé direito, está certo? E a outra parte do fio era pregado aqui no lóbulo da orelha. Tudo aqui do lado direito. Isso é técnica, porque a coisa não podia passar pelo lado esquerdo. O lado esquerdo, o choque passava pelo coração, matava. Se eles ligassem, se a ligação fosse aqui no dedinho midinho, no dedo midinho do pé esquerdo, com o lóbulo esquerdo passava pelo coração, matava. Eles sabiam como fazer a tortura. Havia uma técnica. Havia uma técnica que eles aprenderam. O Departamento de Estado americano ensinou os militares brasileiros a torturar. Havia uma ciência naquilo ali, nada era feito à toa de maneira nenhuma. Por isso que tudo começa com o exame médico para que, enfim, para que, para a prevenção. Era um trabalho preventivo isso, o exame médico. Qual é o grau de suporte do cara? A tortura ali, pelo lado direito, era para evitar que os choques elétricos passassem pelo coração, que matava o cara. foi uma experiência, foi uma experiência. Essa sensação, eu ainda tenho. A tortura pelo choque elétrico, essa foi a sensação que eu tive. Ela tinha como consequência um comoquê de desfazimento do seu corpo. a imagem de que eu saí da terra, fui à lua e na mesma hora eu voltei, é uma imagem que nunca me escapou da cabeça. É como se meu corpo se desconstituísse. A gente não sentisse mais o corpo. Deram algumas descargas, de choque. O que acontece é o seguinte, é que eles não tinham como descobrir nada de mim porque eu não tinha nada a informar para eles. eles queriam saber, eram das coisas que constituíam a lógica da atuação do PCB. Eu não era do PCB. Eu acho que logo, logo, acho que logo, logo, nesse trabalho de checagem que eles fizeram ali naquele espaço onde todos estavam distribuídos, onde todos os prisioneiros estavam distribuídos, eles devem ter descoberto que não tinha nada a ver com o Partido Comunista Brasileiro. Por exemplo, um cara como Marcelo Bonfim era secretário-geral do Partido Comunista, então, eu não sabia disso. Eu não tinha a menor ideia, eu não tinha nenhuma informação de que Marcelo Bonfim era secretário, ele está ali. Era secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Zero informação, não tinha a menor ideia. Embora, embora Marcelo Bonfim, ele militasse na ala jovem do MDB, da qual eu era presidente, Marcelo Bonfim militava lá, enfim. Mas eu não sabia qual era, eu não sabia da importância política de Marcelo Bonfim na época, ele era secretário-geral do Partido, era o representante de Prestes aqui em Sergipe, enfim, esse negócio todo. Então, essa turma é escolada, esses caras sabem das coisas, eu acho que não interessava ao Marcelo, por exemplo, incentivar qualquer ideia de que eu era membro do Partido Comunista, ele deve ter dito lá quando foi indagado, o Carlos Alberto não tem nada a ver com isso, isto é, com isso significa com o Partido Comunista propriamente. Então, parece que o Elias de alguma forma contribuiu para isso, também, para desfazer qualquer tipo de ligação possível entre eu e o Partido Comunista, enfim, me deixaram em paz. A tortura, a tortura que se abateu sobre mim foi uma tortura do primeiro dia. ela continuou de uma forma de uma forma branda, porque, assim, eles tiraram a máscara, o capuz, eles tiraram o capuz e colocaram uma máscara de borracha. Essa máscara doía, ela doía, na época, até produziu uma pequena cava aqui no... Enfim, e a gente ficou alguns dias com essa máscara de borracha. Acho que... Acho que... Não sei precisar o número de dias, mas eu acho que foi até o dia a gente ficou com ela no interior de uma garagem. Todos nós ficamos durante um bom tempo no interior de uma garagem. e quando essa missão de investigação mais intensa terminou, eles nos deslocaram para a enfermaria. Eu acho que no dia do deslocamento para a enfermaria foi exatamente o dia em que eles tiraram a máscara de borracha. Eu acho que permanecemos, eu permaneci, pelo menos eu permaneci com essa máscara de borracha durante aproximadamente quatro dias. Foi isso. Quando cheguei na enfermaria, vários companheiros estavam lá. Acho que me lembro, acho que me lembro de Odilon. Marcelo Bonfim não estava. Marcelo Bonfim sofreu um pouco e o diabo amassou ali. Marcelo Bonfim, o Antônio Góes, o Milton, esses caras foram esbagaçados ali. Certo? No meu caso, não. No meu caso, uma tortura forte só houve exatamente no primeiro dia. Uma tortura mais branda, porque o uso de uma máscara de borracha é tortura. Isto é tortura também. Ela demorou aproximadamente quatro dias, mas depois apareceu uma manifestação também de tortura. Parece uma brincadeira, mas não é. O choque elétrico dói, está certo? As pancadas doem, mas doeu no corpo. Tem coisas que doem no espírito e, às vezes, a dor que atinge o espírito é tão forte ou mais forte até mesmo do que a dor que você sofre no corpo. Os filhos das putas, os filhos das putas, no dia que me transferiram da garagem para a enfermaria, eles me levaram para uma barbearia. Eu tinha um cabelo, está certo? Enorme, vasto, abundante, está certa? A abundância do cabelo e a saúde do cabelo de um cara que tem 22 anos de idade. Até hoje, meu cabelo é generoso. Imagine na época. Olha, melhor como é que é. Meu, eles pegaram uma máquina Príncipe Danilo. Havia uma máquina na época chamada Príncipe Danilo. É, exatamente, aquela... Isso, tá? Rapaz, eles fizeram, está certo, verdadeiros caminhos de rato, sei lá, está certo? Na minha cabeça. Foi um horror, cara. E ficavam lá as gargalhadas, mangando de minge, gracejando, chacotando, essa história toda. Foi uma humilhação sem igual. aquela. Tá certo? Quer dizer, quer dizer, desfizeram aquilo que é mais importante em qualquer que seja o ser humano, que é a sua identidade. O meu cabelo ali era a minha identidade. Nada com complexo de sanção, mas era. Tá certo? O cabelo de sanção dava força à sanção. O meu cabelo dava a minha identidade. É a identidade da juventude ali dos anos 70, enfim. Essa história toda, né? Acabaram com o meu cabelo, me deixaram careca, tá certo, gracejaram de mim, mangaram de mim e até meus companheiros quando eu cheguei lá na enfermaria. Porra, cadê o cabelo? Acabou. Pá, 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 pá. Aí eu... Fica como... Foi uma humilhação aquele negócio. Nunca me esqueço dessa maldade. Isso é uma maldade sem tamanho que me fizeram. Aquela operação, aquela operação, ela foi... Ela foi um fracasso para eles. Para eles, aquilo foi um fracasso. Um fracasso jurídico, um fracasso político. Por que aquilo foi um fracasso jurídico para eles? Porque não deu em nada. O Zapá, a maioria dos companheiros, responderam a processo lá na Auditoria Militar. Eu não respondi a processo. A investigação, na parte que me envolvia, ela se encerrou com o próprio inquérito policial militar. Outros também, o Elias, a investigação com o Elias se encerrou com o próprio inquérito policial militar. Mas, em relação à maioria, o trabalho jurídico continuou e as pessoas foram denunciadas na Auditoria Militar. O Edir Gazinho foi denunciado. O Marcelo, que está ali, foi denunciado. Jackson Figueiredo, enfim, muitos. Acho que em torno de uns 20, aproximadamente, 18, não é, Marcelo? 18, 19, foram denunciados. E onde é que está o fracasso? O fracasso está em que, aqui e acolá, na Justiça Militar Brasileira de então, e, sobretudo, já naquela época, era 76, enfim, o Geisel tinha aquela preocupação de segurar aquilo que ele chamava dos mais radicais, enfim. Então, havia um setor militar que tinha uma posição mais tolerante, enfim, mais arejada em relação aos presos políticos. E faziam julgamentos minimamente decentes. Então, eles, esses militares de lá da Auditoria, até onde eu alcanço e consigo me lembrar, eles assimilaram a ideia de que o inquérito policial militar era um inquérito viciado, por conta das torturas que lá foram praticadas e que aquelas provas eram inválidas. Não se anula inquérito, mas você pode dizer que o inquérito é inválido. Está certo? e os militares, os juízes militares, a Corte de Justiça Militar, ela é integrada por juízes militares. Eles consideraram aquelas provas amealhadas na Operação Cajueiro como provas inválidas. Não consideraram e todos foram absorvidos. Daí a ideia de fracasso. Mas o fracasso da Operação Cajueiro não foi apenas um fracasso jurídico. Foi um fracasso político também. Porque muitos daqueles carinhas que foram presos lá, que sofreram lá, depois conquistaram um lugar especial na política do Estado. A expressão mais vigorosa disso apareceu aqui ontem. O Jackson, está certo? Chegou aí a ser governador. Foi uma figura eminente. Ocupou um lugar especial na política sergipana. O Marcelo aí foi vereador uma ou duas vezes aqui na cidade. Rosalba Alexandre. Eu mesmo cheguei a ser vice-prefeito. A minha ideia é a seguinte. Eles fracassaram e nós triunfamos. Nós somos portadores do triunfo. Eles perderam aquele jogo. Momentaneamente tiveram aí no mando e no comando, mas perderam o jogo. Nós ganhamos o jogo. da reconquista da democracia, da evolução da liberdade ao nosso povo, à nossa gente. Ganhamos pela conquista de espaços políticos no geral bem definidos. e aquilo foi um jogo de forças. E aquilo foi um jogo de forças, por outro lado. Um jogo de forças. De um lado, se defrontavam as forças movidas pela brutalidade, pela barbárie, pela truculência, pela intolerância. De outro lado, se agrupavam as forças movidas pela sensibilidade, pela inteligência, pela imaginação, pelo sonho e pela fantasia. Porque era isso. Nós éramos movidos pelo sonho, pela fantasia, pela ideia de construção de um Brasil, de um Brasil melhor. Nós éramos todos, à época, idealistas. não passávamos não passávamos disso. Nós não tínhamos a menor ideia do tamanho do tamanho do inimigo, da força do inimigo, do poder do inimigo. Não tínhamos tanta ideia assim. Certo? Nós desdenhávamos do medo. A nossa juventude ali, a gente desdenhava na época do medo. Isso é próprio da juventude. A juventude, a juventude, ela nunca se caracteriza, ela nunca se acha determinada. A juventude acha que determina. Ela acha que, ela acha que, que os caminhos são abertos por conta de sua mobilização. Está certo? E os horizontes, os novos horizontes, o novo mundo, ele se descortina em função exatamente da sua atuação. Quando as coisas não são bem assim. Mas é assim que o jovem pensa. O jovem pensa que constrói o mundo. Ele contribui de alguma forma, mas naquela época era o modo como a gente pensava. Certo? Enfim, eu me lembro que, eu me lembro que um dia, Marcos Freire, ele foi convidado, Marcelo, para ir dar uma palestra na faculdade de Direito. Marcos Freire era um senador do MDB autêntico, aqui de Pernambuco, era o diabo loiro lá de Pernambuco. Provavelmente, tenha sido assassinado, camuflaram aí um acidente de avião, o avião caiu, enfim. Mas o Marcos Freire foi convidado por nós na faculdade de Direito e um grupo de estudantes ficou ali na sacada da faculdade. A faculdade de Direito ficava aqui, aqui ao lado do museu. O grupo de estudantes, está certo? Ficou ali na sacada, lá na escadaria em cima, esperando a entrada do Marcos Freire, que vinha acompanhado do senador do divórcio, que era o Nelson Carneiro, que era, parece que o Nelson, na época, era líder do MDB lá no Senado. Enfim, o Marcos Freire também era senador. E cadê a comissão de estudantes para descer da escadaria e ir receber o senador Marcos Freire lá no portão de ferro que dá a entrada à faculdade de Direito? Eu, Chico Dantas, Afonso, olhamos assim um para o outro e ninguém descia para ir receber o Marcos Freire. Eu desci. Eu saí de lá, está certo? E fui lá no portão, desci. A gente não considerava a ideia de medo, a ideia de risco, a ideia de perigo. Fazíamos isso de forma natural, um pouco instintivo. Não era tão racional assim as coisas que fazíamos e fazíamos então. mas concretamente havia um ambiente de terror aqui no país. Concretamente era isso. Todos os passos nossos eram vigiados e a gente não sabia disso. Por exemplo, nessa Operação Cajueiro, os caras ficaram nos investigando durante aproximadamente seis meses. Todos os que foram vítimas na época sabem disso aí. Todos somos investigados durante seis meses aproximadamente, fotografias, formaram o dossiê. E é isso. E é isso. Acho que como exposição está bom. Está bom. Vamos abrir para o debate. Obrigado. Eu sou Carlos Alberto. Uma fala que me chamou a atenção hoje foi a triangulação que você descreveu da tortura. ou seja, você teve a sensação de que haviam outros companheiros muito próximos ali também sendo torturados. Dessa memória, era possível ouvir o gemido deles, como você relatou, e era possível também ouvir que tipo de inquirição eles estavam recebendo, era possível dimensionar quantas pessoas estariam mais ou menos circulando ali. Desse momento, esse era um ponto. O outro ponto é sobre aquele mandado de prisão que você descreve o momento em que param o empate do poste e acendem a luz para que você tome conhecimento do que você está sendo preso. Aquele documento que você lembra da subscrição tinha timbre, era um documento que você ficou na posse dele, era um documento que depois você chegou a ter contato com ele no processo administrativo militar, quer dizer, você lembra se é possível chegar nesse documento e só um pouco mais de se fosse possível falar do depois, quer dizer, a sensação de que não se temia que foi descrita e finalizou a sua fala e que, portanto, as coisas eram feitas um pouco aleatoriamente, na inocência até, em muitos casos que você descreveu, e depois, depois dessa experiência, o que ficou dessa experiência naquele momento que ainda as coisas não tinham aberto? Ok, então, são três pontos que você arguiu. Primeiro, eu tenho a memória dos gemidos enquanto expressão do sofrimento que saíam de pessoas que já estavam aprisionadas ali na hora que cheguei, 18h30, 18h, por aí, aproximadamente, mas eu não tenho nenhuma memória mais, hoje, está certo, de conteúdos, de uma eventual pergunta que eu teria ouvido feita por um torturador contra algum companheiro preso, não tenho a menor memória disso mais. Em relação ao Alvará, ao mandado de prisão, em relação ao mandado de prisão, eu tenho claro que o único contato que eu tive com esse mandado de prisão foi ali naquele carro, eu li o texto. Não me lembro se o texto, se o mandado era timbrado, isso aí eu não me lembro, é um detalhe que escapa a percepção de quem se encontra numa situação daquela. O prisioneiro político não é um burocrata, está certo, que vai checar se tem o timbro oficial do Estado brasileiro, do Poder Judiciário, realmente não. E esse mandado não ficou comigo, e depois eu não vim ter qualquer tipo de contato com esse mandado. eu me lembro perfeitamente que me exibiram o papel, abriram o papel, o envelope, onde estava o texto do mandado, eu li isso aí, isso aí eles recolheram e eu não fiquei com nada disso. A única coisa que na verdade eu fiquei, e os companheiros são um macacão, um macacão, essa foi a nossa vestimenta, um macacão, um macacão, e um algema inicialmente que aprisionava as nossas mãos atrás, depois à frente, está certo, e os carinhas, quando a gente precisava atender as necessidades, está certo, coisa esquisita, coisa esquisita. E para você atender a necessidade, por exemplo, se você quiser fazer xixi, tinha que tirar algema, porque você precisava pegar no pinto. Eles tiravam. Eu não queria chegar a esse ponto, mas Marcelo fechou. eles tiravam tal. Chamar ninguém de viado, está certo, mas era uma coisa do tipo. Eles ajeitavam você para você tirar o pinto e mijar. Uh-oh! Uh-oh! Essa turma também tem um pouco a cabeça apodrecida, cabeça pervertida. O terceiro ponto, o depois, o depois foi uma experiência ruim. O depois foi uma experiência muito ruim. Por exemplo, eu estava no último ano do curso de Direito. No último ano do curso de Direito, eu saí oito dias depois, eu fui no dia 28 que eu saí. Fui no dia 20, saí no dia 28 de fevereiro e, logo na sequência, o curso na universidade começava. Logo em março. percebi uma sensação horrorosa que os colegas não queriam muita conversa com a gente. Houve um certo afastamento dos colegas. Enfim, na noite que saí com o Elias, eu saí. Quando eu fui liberado, eu saí do quartel e peguei a carona de Elias Pinho de Oliveira. Elias era professor do curso Visão, tinha algum dinheiro no bolso e, embora estudante, já tinha o seu carrinho e tal. Essa história toda não fosse que é amarelo. Ele era professor do Visão. Quando ele foi preso, ele foi preso e o carro dele foi conduzido lá para o 28UBC. Então, o carro dele estava lá, eu fui liberado juntamente com ele e peguei a carona do Elias. Elias me deixou em casa, tomei banho, recebi meu pai que chorou a beça quando me abraçou naquela noite, naquela sexta-feira, que foi a sexta-feira da saída, e eu combinei com o Elias que mais tarde a gente ia na Atalaia. E eu e o Elias mais tarde fomos na Atalaia. nos sentamos num barzinho que eu diria que é próximo do que é hoje e a Passarela do Caranguejo. Era um barzinho muito frequentado lá, não era o bar de burguesia, não, era distante do bar de burguesia. E eu não vou citar nomes, ter que respeitar as pessoas também, mas colegas de lá da faculdade de direito viram a minha e a Elias sentado ali naquele barzinho e eles não se aproximaram para nos cumprimentar. Colegas da faculdade de direito disse que, na verdade, eles não tinham, na verdade, tradição de militância. Nós tínhamos forte tradição de militância. Está aqui um presente, está certo, que tinha uma forte tradição de militância. depois veio a se transformar em reitor da Universidade Federal de Sergipe, Josué Modesto dos Passos. Ele constituía o grupo da militância de ponta no movimento estudantil da universidade ligado à economia e nós fazíamos a militância de ponta na universidade ligados ao curso de direito. Eles se humavam muito da gente e a gente se humava muito deles. Havia uma oposição, um conflito. eles não gostavam da gente e a gente não gostava deles. Mas havia alguns pontos que nos uniam na luta, por exemplo, na luta pela reabertura do DCE. E nós reabrimos o DCE. Eles não deixaram que eu fosse o presidente do DCE. O ciúme deles foi tanto, que não deixaram de maneira nenhuma. Eles se aliaram ao Partido Comunista Brasileiro e elegeram como presidente do DCE o querido Antônio Araújo, Antônio Vieira. Antônio Vieira Araújo, marido da professora Hortência. Eles não me quiseram de maneira nenhuma. Me passaram a perna bonitinha. Naquela época. Mas o importante foi a luta pela reabertura do DCE. E isso foi uma coisa difícil. Isso era uma coisa difícil. Não era uma coisa fácil. Eram conquistas que a gente amealhava. Como sustentar a coisa do DCE, por exemplo. Precisava de grana. Então, formulávamos propostas concretas que a reitoria é tão representada por um professor de direito que era Luiz Bispo, acatava ou não. No caso, o modo como a gente ia arranjar a grana para sustentar o DCE foi acatado. Enfim, e o DCE acabou funcionando. Está aí até hoje. ele tinha sido fechado numa época da ditadura britástica, em 1968, coisa parecida com o 477. E depois a gente reabriu isso aí. Era um campo de luta. Essas coisas são muito importantes. Coisas aparentemente pequenas, minúsculas, mas, num momento como aquele, tinham uma importância especial. Por exemplo, na época que eu fui presidente da UAB, eu fui presidente da UAB em 1985. eu era muito jovem, então, eu fui o mais jovem presidente da UAB da história da UAB no Brasil, até hoje. Eu não tinha completado meus 30 anos ainda, eu acho que eu estava com 28 anos, coisa parecida, e já era presidente da entidade aqui. Eu apliquei um golpe político na turma que foi um golpe literal, está certo? A turma caiu na cilada que eu aprontei para eles, está certo? Isso, Brasil, eleição direta para presidente da república, todo mundo clamava, pedia e exigia eleição direta para presidente da república, a UAB estava na ponta desse movimento, então, como é que a UAB não fazia eleição direta para ser o presidente aqui? O que será essa? O que é essa? é essa? Aí eu coloquei numa reunião lá, isso aí, e todo mundo ficou olhando para a cara um do outro, Silvério, Clóvis, Jacinto, Welton Mangueira, Carlos, todo mundo ficou olhando assim, como é que a gente vai enfrentar esse argumento? Não enfrentaram, não tinha como enfrentar e aceitaram, está certo? A cama de gato que eu aprontei para eles, então, faz a eleição direta para presidente da república, só que naquele momento, no âmbito da UAB, eu tinha a maioria dos advogados jovens, e me elegeram, acho que os três juntos não tiveram os votos que eu tive naquela ocasião. Mas veja bem, por que eu chamo a atenção da UAB? Pela seguinte razão, naquela época, quando eu assumi a UAB, 85, por exemplo, muitas lutas se desenvolveram, a gente ainda não tinha a constituinte, está certo? Puxamos aqui a luta pela constituinte, os partidos clandestinos ainda eram partidos clandestinos, o Edvaldo Nogueira um dia veio lamber minhas botas para eu arranjar o auditório lá, eu não gostava muito dele, nunca gostei muito dele, está certo? Mas eu dei o auditório da UAB para que houvesse uma manifestação. Nós, advogados, utilizávamos muito essas oportunidades assim, de formar os pequenos auditórios para que a gente pudesse passar o nosso discurso, o discurso de uma entidade que na época era líder de fato da sociedade civil, não era essa coisa de hoje. Não era essa coisa de hoje. Isso aí é, a gente fala essa coisa de hoje porque é a coisa de hoje mesmo. É a coisa de hoje, sabe? Uma entidade passou a ser, não estou falando do ponto de vista local, estou falando do ponto de vista nacional, passou a ser uma entidade inexpressiva, está certo? Lambibota do grupo hegemônico aí do poder, isso não existe. O Shakespeare não utilizaria a expressão lambibota, o Shakespeare utilizaria a expressão lambicu. Em Júlio César, em Júlio César, está certo? Que é uma das obras do Shakespeare, está num diálogo entre César e Marco Antônio, ele falando sobre Cássio, Cássio foi um dos conspiradores contra César, o César dizia o seguinte, ele quando entrava ali no Senado, está certo? E olhava ali para os senadores, ele dizia o seguinte, desconfiem dos magros, desconfiem dos esfaimados, desconfiem dos homens que não dormem à noite, quem não dorme à noite conspira. Eu estou vendo aqui, está certo? O traço, a sombra do conspirador, ele referia-se a Cássio, ele não referia-se a Brutus, ele pensava que Brutus era um aliado dele. Brutus, o Cássio era um magro, era o grande formulador da conspiração, grande formulador da conspiração foi exatamente ele e o Cássio. Os magros, os que não dormem à noite, eles têm o instinto da traição. A natureza dele é a natureza do falso, eles são lâmbico. Então, quando eu faço uso aqui da expressão lâmbico, isto não tem um sentido pornográfico, isso tem um sentido shakesperiano. Eu estou protegido. Então, é isso. Esses auditórios para nós, na época, José Passos, eram muito importantes. A gente não perdia uma oportunidade exatamente para dar o nosso discurso, para passar a nossa mensagem, essa coisa toda. A experiência, então, voltando à sua pergunta, foi uma experiência terrível. Não foi uma experiência boa de maneira nenhuma. E houve uma desmobilização geral. e o ano de 1976 foi um ano de desmobilização. Os grandes líderes do movimento de esquerda, eles passaram aquela temporada respondendo o processo atrás de recursos para pagar os advogados, lá da Bahia, a Romilda e tal. Não sei se a Romilda recebeu dinheiro ou não para defender os meninos. Não recebeu não, não é? Mas houve um esforço aí do pessoal de arranjar um dinheiro para pagar os advogados. Então, estava todo mundo desmobilizado. Foi um ano horroroso, horroroso, desse ponto de vista político. Foi muito diferente do que foi para a nossa experiência em 1974. Em 1974, nós elegemos um senador aqui em Sergipe, o Gilvan Rocha. A importância que teve essa moçada, essa meninada toda, está certo? O José era menino, eu era menino, o Marcelo era menino, o Rosalba de Janeiro era menino, o Odilon era quase menino, era um pouco mais velho, blá, 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 blá. Mas foi um movimento que empolgou a opinião pública aqui no Estado de Sergipe. O Gilvan era um cara que veio de lá de... Não tinha... Era um médico, bem jovem, passou um tempo lá em Portugal, estudando em Portugal, fez o mestrado, ou foi o doutorado em medicina lá em Portugal. E veio aqui o Zé Carlos Teixeira, louco para compor a chapa de deputado federal, que ele não tinha conseguido compor ainda, o MDB então. Olha, tem um médico aí que está chegando de Portugal, que é falante e tal, vamos perguntar aí, vamos perguntar se ele não quer integrar a chapa de deputado federal do MDB. Aí o Zé Carlos foi lá para convidar o Gilvan Rocha para se candidatar a deputado federal pelo MDB. O Gilvan era muito vaidoso, não é? Ele era muito vaidoso, era uma figura fantástica, inteligentíssima. Aí o Gilvan responde, olha, olha Zé Carlos, candidato a deputado federal eu não quero ser, mas se você me der a candidatura de senador, eu aceito. Aí o Zé Carlos ficou besta, com aquela resposta do Gilvan, não é sua, é sua, entregou. O Zé Carlos não tinha a menor expectativa de que Gilvan ia dar certo. o que interessava naquele momento a Zé Carlos Teixeira era formar uma boa chapa de competidores para deputado federal para formar a legenda e ele se eleger. Como de fato ele acabou se elegendo. Ele se elegeu o deputado federal naquela eleição de 74, o mais votado, uma votação fantástica que o Zé Carlos teve, mas Gilvan foi eleito senador, meu. Aí foi líder do MDB no Senado e teve uma atuação destacadíssima. Isto foi 1974, cara. 1974 sucede aqueles anos tenebrosos, que começam lá no final de 68 e com o ato 5 até 73, passando por toda a ditadura médica, pela troika militar que sucedeu, o AVC que vitimou o Costa e Silva, foram anos tenebrosos. Então, Gilvan, quando se elege em 74, antecedendo a isso, teve todo um trabalho de uma geração aqui. Aquilo não se dá à toa, aquilo não se dá de graça. Houve todo um trabalho. É isso. antes de passar o microfone para o professor Afonso, o professor Josué estará no caminho, também falando. Duas perguntas só mais. no momento entre 20 de fevereiro e 28, você tem notícia de que alguém intercedeu por você de fora, ou seja, se sua família, seus pais procuraram falar com alguém, se houve uma rede de pessoas que intercederam, e como estudante de direito nesse período da primeira metade da década de 70. Qual é a sua avaliação em relação ao papel da OAB? Já tinha professores e já estagiava como é lá, não é? Essa questão. E também uma pergunta que tem me interessado. Na universidade, como estudante, você falou de todos aqueles que se envolviam no movimento, mas havia também algum movimento pelo apoio à ditadura, de professores, de colegas, associações ou manifestações mais... abertas sobre isso? Eu vou... Eu vou... Eu vou começar pela... A segunda pergunta foi exatamente... Ah, sobre a OAB. Vou começar por aí. A OAB local naquele período era uma agência disfarçada da ditadura. não tinha a menor expressão. Certo? Aquilo não tinha a menor expressão. Era um bando de advogados oportunistas a fim de emprego, de posições no Estado, na máquina estatal. Não passava disso. A OAB daquele período, dos anos 70. Pronto. sobre... sobre alguém ter intercedido. Veja bem. Na época, nos anos 70, e no ano em que particularmente fui preso, o meu pai era prefeito da cidade de Ribeirópolis e era prefeito da Arena. Papai era ligado ao grupo local, politicamente liderado por Francisco Modesto dos Passos, tio de Josué Modesto dos Passos. Papai integrava esse grupo lá e foi prefeito lá da cidade duas vezes ainda. Foi prefeito... Então, nesse período, nesse período de 76, ele era prefeito pela segunda vez. Enfim. E ele era um homem da Arena. O universo do meu pai era Ribeirópolis. Esse era o universo dele. Tinha a menor ideia de ditadura. Nem estava aí para isso. O negócio dele era a política local lá de Ribeirópolis com o Chico Passos, essa história toda, o grupo. O filho dele, que no caso era eu, um dos filhos dele, militava na luta contra a ditadura militar em três âmbitos. No âmbito da universidade e no âmbito do jornalismo. Eu tinha um jornalzinho na época, Elito, chamado Recado. Esse jornal eu fundei em 1973. Ele circulou durante aproximadamente um ano, esse jornal. Depois, a polícia federal fechou. Era um jornal. Esse jornal, ele era meu e de volta a Dias Calixto, que era um colega nosso. Nós éramos os donos de fato do jornal e havia um sem número de excelentes colaboradores ali. E o jornal era uma dinamite na época contra a ditadura militar. Uma pequena dinamite. Eu fui na polícia federal pelo menos umas três vezes naquela época prestar satisfações, tal, 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 tal. Então, o jornalismo foi uma frente, o movimento estudantil foi outra frente e o partido político, que no caso era o MDB, foi a outra frente. Eu fui presidente da Ala Jovem do MDB, a segunda Ala Jovem do MDB fundada no Brasil. A primeira foi a do Rio Grande do Sul e a segunda foi a do Sergipe. Foi nessas três frentes que eu militava e operava desde 1972. Mas eu morava com o meu pai. Meu pai era um homem de classe média, tinha as posses de um homem de classe média, proprietário rural, dono de panificação, essa história toda, e ele me sustentava, e me sustentava com o maior gosto do mundo. Eu me dava muito bem com ele, está certo? Enfim, me dava muito bem com ele e fazia uso dos recursos dele, do dinheiro que ele me dava para a cerveja do final de semana, o uísque do final de semana, os gastos com as meninas, essa coisa toda que ele me dava. Na campanha de 1974 com o Gilvan, com o Gilvan Senador, o que eu saía aí nos comícios de interior não estava no gibi. Eu participei de muitos comícios aí pelo interior, falando em nome da Alajove e do MDB, mas eu tive um cuidado, eu não fui para o comício do partido lá em Ribeirópolis. A política tem seus limites, você tem que ter sensibilidade, está certo? Você não pode ser um louco, um desvairado, está certo? Que vá para além de todos os limites. Aquele era o meu limite. Em Ribeirópolis eu não fui, está certo? E a turma você não vai? Vai, vai. Eu digo, não, não vou. E a turma entendeu. Como é que eu ia perder a mesada do meu pai? Que coisa da porra? Não tem o menor sentido isso aí. O cara que me garantia, que me sustentava, que me sustentava e que me sustentou a vida toda foi o cara que me sustentou em São Paulo durante todo o mestrado. O meu mestrado, Josué, não custou um tostão ao Estado brasileiro. Não custou um tostão. Quem o financiou foi exatamente em Filadélfia, no Nunes de Menezes. E o doutorado quase que também não custa. Um tostão, está certo? Só que no final eu vi a hora de cair fora de lá, está certo? Porque o dinheiro estava se esgotando. E aí eu fiz uma seleção lá na bolsa da Capes e no final do doutorado é que eu entrei no esquema da bolsa, senão não teria terminado o doutorado. Faltou dinheiro. E disso você sabe. E Josué, ele me ajudou muito. Ele era o reitor da universidade na época a terminar os trabalhos do doutoramento. Então, o papai, ele, ao saber da minha prisão, ele recorreu àquilo que ele achava que eram os amigos dele da política. Por exemplo, ele foi atrás de Lourival Batista, que era senador. é o seu Filadelo. Mas o seu filho também, né? O papai disse que odiou esse cara para o resto da vida. O seu filho também, né? Ele, ele uma vez foi enxugar a mão da bandeira nacional lá no Ateneu. As ideias fora do lugar que são divulgadas, tal, tal. Diz que eu nunca soube disso. Que eu tivesse algum dia enxugado minhas mãos na bandeira nacional numa das salas do Ateneu. Lourival Batista veio com essa conversa. Mas seu filho também, né? Sabe? Assim, passando a ideia de que era um porra louca essa história toda. Então, o Lourival, ele tratou meu pai com desprezo nesse contato. Não foi com desprezo que, por exemplo, o general de Genal Tavares de Queiroz tratou meu pai. O general de Genal Tavares de Queiroz era um político. Me parece que, na época, ele era presidente da Assembleia Legislativa. Era da Arena. E meu pai entendia que, como ele era um general, podia, de alguma forma, ajudar. Aí, o general de Genal, ele foi corretíssimo e racional na conversa que teve com meu pai e disse o seguinte, olha, olha, eu sou um general, mas eu não tenho poder nenhum. É zero poder que eu tenho que eu tenho na frente dessa gente que está aí no quartel do exército, que era um grupo de militares, acho que da Bahia, que desalojou o 28 OBC e ocupou o 28 OBC. Então, não tem um poder nenhum, é uma gente estranha, está certo? Não tem a menor condição de mobilizar qualquer tipo de expediente em favor do seu filho. Onde eu me lembro foram esses dois contatos que o meu pai teve tentando buscar uma ajuda para a situação em que, na época, eu me encontrava. Foi isso. Bom, Carlos Alberto, eu queria, como professor, atualmente professor de direito, eu pergunto se você recebe tipo de inquirição dos estudantes, uns imaginando serem herdeiros diretos desta geração e outros achando que, e questionando se a liberdade não está sendo excessiva e como é que o professor trata essas questões. Enfim, como dar o sentido de historicidade que você está nos dando aqui para um estudante, seu estudante de hoje? Veja, veja bem, a pergunta, a pergunta, ela é ótima, José, porque na escola, sempre você encontra setores indiferentes em relação ao processo e ao fenômeno político, tão preocupados, tão somente com o conhecimento que vão ali na escola amealhar, mas na escola também tem a liderança, também tem o pessoal preocupado, tem o pessoal questionador, tem o pessoal mobilizado, tem o pessoal interessado nos destinos do país, no futuro do país, no futuro mesmo do pessoal, tem o pessoal interessado, e é um pessoal que questiona, que dá atenção ao que alguns professores dizem, eu acho que o pessoal dá atenção ao que eu digo lá na universidade, por exemplo, dá atenção, o pessoal até não entendeu direito o que é que eu dizia, mas dá atenção ao que eu tenho dito de forma repetida dentro da universidade federal de Sergipe hoje, em sala de aula, que o momento em que a gente vive é o seguinte, de um lado, você tem uma celebração imprópria ao modo como o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário intervêm na cena política brasileira, há uma celebração imprópria disso aí, excessiva, de um lado, mas isso é quase que generalizado, meios de comunicação, opinião pública, essa história toda, e aí, desde a época do Mensalão e até hoje com o Lava Jato, o professor de Direito Penal e advogado criminalista Carlos Alberto Menezes questiona e questionou severamente procedimentos do Mensalão, procedimentos jurídicos, procedimentos técnicos do Mensalão e os procedimentos agora da Lava Jato. Eu tive debates institucionais lá na universidade, por exemplo, na época do Mensalão com o professor João Hora, que deu lá o discurso dele de encômbios, enfim, de reconhecimento, de validação do processo do Mensalão e eu fui lá, está certo, para rasgar por tema que do ponto de vista da desobediência a procedimentos representativos de garantias constitucionais, enfim, meu ponto de vista é, olha, infiel ao direito, desleal ao direito não é apenas o infrator. Eu repito, para muitos estudantes que estão aqui, para essa nova geração, infiel à ordem jurídica, desleal à ordem jurídica não é apenas o infrator, o cara que mata, o cara que rouba, o cara que estupra. Infiel à ordem jurídica, desleal à ordem jurídica, também é o juiz ou então o agente do Ministério Público que desconsidera as garantias mínimas e fundamentais definidas na Constituição. tal qual o infrator, ele também é infiel à ordem jurídica. E esse pessoal não pode, está certo, pousar aí de herói e dos novos líderes da sociedade brasileira que eles não são líderes de coisa nenhuma. Eles são burocratas, não pertencem ao mundo da política, que é onde se deve dar o exercício da liderança e das relações de demanda e de obediência. E eles querem a conquista, está certo, de uma liderança que não é própria deles. Estão rasgando a Constituição brasileira, está certo? Trabalhando, trabalhando e inspirados num sentimento de uma funesta e infernal arrogância. 100 advogados há dois meses atrás saíram com o manifesto questionando os procedimentos dessa nova celebridade lá do Paraná, o Sérgio Moro, que é um picotador da Constituição, está certo? E eles foram um motivo de mangação, de mangação da imprensa, de mangação do Ministério Público Federal e de mangação do Sérgio Moro, está certo? o advogado da estirpe, da envergadura, da tradição, por exemplo, do Luiz e Silva, que quando era jovem dedicou a vida lá no Rio de Janeiro a defender de graça, tal qual Romilda, os presos políticos lá no Rio de Janeiro. Hoje o Luiz e Silva é um homem de uns 70 anos de idade. Ele no mínimo merecia a reverência e o respeito desse bando de picaretas que estão aí. Sabe? Arrogantes, tirânicos, está certo? Intolerantes, conquistando um espaço enorme e magnífico no Brasil de hoje. Seguinte, ninguém aqui está defendendo o crime, ninguém aqui está defendendo a corrupção, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está certo? O que estamos defendendo é que existem procedimentos. A Constituição é um sistema de vínculos e garantias. garantias, por exemplo, como a da ampla defesa, como aquela representada pelo princípio da presunção da inocência. Enfim, essas coisas têm que ser respeitadas. O processo legal, isso tem que ser respeitado. As formas são a liberdade. O mundo moderno, quando foi construído, e o mundo moderno também foi construído a partir da formulação do novo direito que se queria constituir para substituir o direito antigo, o direito da tradição, ele contemplou essa ideia sagrada de que as formas garantem a liberdade. Esses caras não querem saber das formas, não querem saber de nada. E por que não querem saber das formas e por que não querem saber de nada e por que picotam a Constituição diariamente explorando a ignorância geral do povo brasileiro? A ampla ignorância do povo brasileiro que vive de opiniões? se tornaram os heróis da conjuntura. E eu digo o seguinte, olha, estou respondendo ainda a sua pergunta, eu digo, olha, um dia foi constituído um discurso para combater a arrogância militar. Trata-se agora de constituir um discurso para combater uma arrogância talvez mais perigosa do que a arrogância militar, que é a arrogância do Poder Judiciário e a arrogância do Ministério Público Federal. Tenho dito repetidamente isso em sala de aula. Sabe por quê? Porque nós temos colegas professores, está certo, que chegam lá cantando de galo. Chegam lá cantando de galo, conversando besteira, merda. pervertendo a cabeça dos meninos ainda inocentes, porque em grande parte são meninos inocentes, os meninos que entram na universidade para aprender. Então, chega lá aquele promotor público que ganha 30 mil contos por mês e que ainda adiciona esses 30 mil contos, 20 mil contos de auxílio à alimentação. Então, os malandros, cara, pousando de príncipes da moralidade, compreendeu como é que é? Dizendo para os estudantes o seguinte, não, a saída e o destino de um estudante, está certo, é se preparar para fazer o concurso público. Assim que eles trabalham para fazer a cabeça do estudante, está certo? Construa o cidadão, ajuda a construir o cidadão. O trabalho do pedagogo, está certo? É ver se abre caminhos. Para que esse menino, ele se emancipe amanhã. Ele seja uma pessoa autoconsciente, livre, responsável, consciente de si, do seu papel. E não que essa pessoa tenha que ter como destino aquilo que um dia foi o sonho máximo de todo o sergipano, pelo menos há uns 30 ou 40 anos atrás, quando nascia. Ele já nascia com o sonho de ser funcionário público. Estão ensinando isso lá, os caras aí, horrorosos, de cabeça mal feita, passam nos concursos. Eles passam aí, enfim, aí, da universidade, passam no concurso para ensinar porcaria lá aos meninos. Então, é isso, Josué. Eu acho que há uma nova arrogância no país, uma forte arrogância no país, uma poderosíssima arrogância no país, frente a qual um novo discurso precisa ser constituído. A ditadura, a ditadura, ela não está apenas na farda, ela não está apenas nas botas. Certo? A ditadura, ela pode estar muito próximo de nós. Eu não concebo de maneira nenhuma de que um jurista tão despreparado quanto era Joaquim Barbosa, que era despreparado aquilo. Sabe, eu nunca ouvi qualquer tipo de manifestação inteligente daquele rapaz do ponto de vista do direito. Ele, de repente, tinha se tornado uma celebridade nacional, um líder do povo brasileiro, quase alçado à condição de candidato a presidente da República. Aquela celebridade agora está sendo substituída por outra. esse rapaz lá do Paraná, que está fazendo escola. Que está fazendo escola. Qual é o papel da Gabriela Rebouças? Qual é o papel da Chile? Qual é o papel da Reginato? Qual é o papel do Afonso? Está certo? De professores que estão ali, sobretudo na área do direito, que é uma área técnica, tem sua especificidade, essa história toda. Está certo? O papel é de... Olha, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Porque, quando você estava na época da ditadura militar, olha bem, está aí a tortura, vítima, essa história toda, você tinha, de alguma forma, como ir reclamar no Poder Judiciário. Eu falei para vocês que até na Justiça Militar, formada por militares, tinha gente sensível. Como é que o Torres Zavascki agora, está certo? Ele toma uma decisão e guia o Supremo Tribunal Federal para dizer que, depois da segunda instância, as convicções já estão amadurecidas e você pode mandar o cara na cadeia e aí rasga a coisa julgada, rasga o princípio da inocência, rasga o devido processo legal, rasga a ampla defesa e vem aí a revista Veja de direita uma revista de direita, vem a Globo, vem os meios de comunicação em geral celebrar isso aí como se fosse uma vitória institucional do povo brasileiro. Foi uma derrota isso, uma enorme derrota isso aí. Acho que eu respondi a sua pergunta. professor Carlos Alberto Menezes, um prazer colocar algumas perguntas para você. Gostei de sua fala também. primeira pergunta. De alguma forma, você conseguiu ouvir uma torre falando pelo nome? Não. Não. Certo, certo. Da parte do reitor Luiz Bispo, saiu alguma nota em apoio aos estudantes da UFIS? Não me lembro. Da parte do professor Zé da Silva Ribeiro, saiu alguma nota? Não me lembro também. Ele era o diretor. Ele era o diretor na época, não me lembro. Você falou em três frentes, vamos falar delas, então. Quando você não exerceu o cargo, ou exerceu, estou perguntando, no Centro Acadêmico Silvio Romero. Não. Ajudamos politicamente a constituir todas aquelas diretorias lá. Exatamente. Está certo? Eu, com você, com o Chico Dantas, aquele pessoal. Botamos o Chico Dantas lá na... Exatamente. Nós éramos muito solidários um com o outro. Está certo? A gente não tinha, entre nós, está certo? O ciúme que a gente tinha em relação ao pessoal da economia. Eu fui vice-presidente do Chico Dantas. Isso. Secretário-geral do ano. Isso, prefeito. Exatamente. Então, vamos falar da frente estudantil. Quando você decidiu, ou foi decidido, nós decidimos que você seria o candidato ao DCR, você sofreu alguma intimidação, restrição da parte dos órgãos de segurança da UFSS? Foi chamado, por acaso, para falar com alguém lá? Afonso, eu não me lembro. Eu não vou arriscar essa resposta, porque, de fato, eu não me lembro. Pode até ter acontecido. Aquele Hélio Leão, ele controlava tudo naquela época, mas, de fato, eu não me lembro mais. Eu pergunto isso porque Luciano Oliveira queria ser candidato ao centro acadêmico e foi convidado por Hélio Leão a desistir. Ele tinha esse hábito, o Hélio Leão. Você teve algum problema com os órgãos de segurança da universidade? Conversa de algum outro tipo? Não referente à sua candidatura? Não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Aqui foi mencionado o nome de Estefânio Farias Alves. Como pertencente a esse grupo. Teve algum contato com ele? Afonso, olha, a lembrança que eu tenho de Estefânio Farias Alves é a lembrança só de um grande advogado criminalista que ele foi. foi um riquíssimo, um baita advogado criminalista, certo? Mas, de qualquer tipo de ligação que o Estefânio eventualmente tivesse com o Estado Autoritário Brasileiro da época, eu não tenho qualquer informação. Certo, certo. Ele era presidente, ele é membro da DESG, no caso. Deixa eu falar. Carlos Alberto, em relação ao recado, você foi processado pela PF por conta do recado? Ou melhor, uma pergunta mais ampla. Como é que foi o fechamento do recado e se vocês, membros, foram processados? Nós fomos, eu me lembro com muita clareza de pelo menos dois episódios envolvendo o recado com a Polícia Federal. Dois episódios concretos. A Polícia Federal funcionou no prédio que ficava na Rua de Capela com a Rua de Girô. Era na casa de um pistoleiro muito conhecido em Sergipe na época, chamada Pititó. E a Polícia Federal funcionou ali. Em 1973, com o jornalzinho o recado já funcionando, era um jornal de 20 páginas, semanário e tal. Alguma coisa foi publicada que desagradou os órgãos de segurança do Estado brasileiro. E, por conta disso, eu, Calisto e outros foram chamados para explicações. lá na casa de Pititó, onde funcionava a Polícia Federal. Tinha muita gente de fora do Estado de Sergipe que eram agentes da Polícia Federal. Acho que a maioria daqueles agentes era gente que vinha do Rio de Janeiro, enfim, de Minas, de São Paulo. hoje não, hoje você vai da Polícia Federal, o que tem de delegado que foi ex-aluno da gente, André, não está no GB. Quando você vai como advogado ali, é uma festa. Professor, tal, não tem coisa melhor para um profissional do que isso aí. Certo? Mas, naquele tempo, não, naquele tempo que você via aqueles brutamontes de fora, aquele povo estranho, aquela cara estranha de fora. Então, notificado, compareci, tal, o cara me recebeu, um é ganha daquele me recebeu, sentou no bilô, senta aí, tal, me sentei, esperando ser chamado para alguma coisa, enfim, os tais dos esclarecimentos. Sentado ali, esperando, esperando, o tempo passava e nada. Aí, eu vi uma revistinha na mesa do Meganha, bem na mesa do Meganha, não é? Essa mesa que está aqui ficava aqui e o Meganha lá atrás. Aí, eu peguei a revista e comecei a folhear. Para que eu fiz isso? Meu irmão, esse cara deu um soco na mesa que quase que quebra. Isso aqui é uma repartição federal. E o papel a papelada toda voou, um histérico, um histérico. Eu fiquei besta, paralisado ali diante daquela explosão de histeria do sujeito. Enfim, depois me levaram lá. Essa casa tinha dois ou três... Acho que tinha uma casa de dois andares lá, essa casa. Depois me levaram lá e eu prestei os esclarecimentos que eles queriam ouvir. Algum tempo depois, no mesmo ano de 1973, houve um novo problema. Acho que foi em cima de uns artigos escritos sobre a Codervasse, os questionamentos lá, a atuação da Codervasse no São Francisco. Enfim, e chamaram de novo. Mas já era aqui na Rua de Campos, na casa de Carlos Firpo e a Belena Mandarino. Já era aqui. Aí eu apareci lá na hora que mandaram, oito horas da manhã. Cara, me liberaram meia-noite. Eu não tomei café, eu não almocei, eu não jantei. Está certo? E quando foi... Me liberaram meia-noite e não me perguntaram nada. Simplesmente isso, não me perguntaram nada. Não, você está liberado. Na época, quem estava lá, quem estava aqui em Aracaju, não sei se hospedados exatamente na casa do meu pai, era João Pneu. João Pneu, na época, estava aqui em Aracaju. Está certo? João Pneu é o marido de uma tia nossa, minha e de Josué, na casa de quem? Josué, quando adolescente, estudou lá em Santa Anastácia, na cidade de São Paulo. A minha família estava extremamente apreensiva, porque eu tinha saído de casa a oito horas da manhã para prestar esse depoimento. Meia-noite, eu ainda não tinha voltado para nada. Não me indagaram acerca de nada, literalmente isso. O Pneu, isso também é tortura. A tortura não é só... A tortura é psicológica também. Mas não foi aberto nenhum processo? Não, processo não. Processo não. algum tempo depois, algum tempo depois, por conta exatamente dos discursos que ali eram articulados, por conta dos escritos, todos eles contrariando as práticas de então, a Polícia Federal interveio de forma direta na gráfica João XXIII. a gráfica João XXIII era uma gráfica da Igreja Católica, onde o jornal era editado. O Carinha era um economista, o diretor, amado, parece que ele está em Brasília hoje, era um jovem idealista também, ele quebrava o galho, nem sempre a gente tinha dinheiro para pagar a edição do jornal. O jornal era vendido nas bancas e eram muitos exemplares. Eram muitos, não era um jornalzinho de 100 exemplares, 200 exemplares, não, era coisa de mil exemplares na época, era muita coisa. Aí devia tudo, o elito. Tudo. O jornal ia para as bancas, certa turma, diz que o primeiro jornal que Paulo Barreto de Menezes lia, Paulo Barreto de Menezes na época era o governador. Foi o cara que sucedeu o Lourival Batista. Diz que a primeira coisa na segunda-feira que ele fazia era exatamente ler o jornal O Recado. O Recado com K. Então, tem um artigo aí que questionava as atividades da Codevasf, que contrariou interesses e a Polícia Federal foi direto lá para o diretor da Gráfica, o Zé Amado, está certo, e disse que esse jornal não era mais procedido. Proibiu a edição do jornal. O que acontece é o seguinte, nós éramos irresponsáveis, quer dizer, não havia o mínimo de racionalidade na administração dos interesses daquele jornal. Então, quando o jornal foi proibido, cadê o dinheiro para, por exemplo, ir na Bahia, editar o jornal na Bahia, ou então, editar o jornal lá em Alagoas, não havia dinheiro. Porque o dinheiro, a gente ganhava, pagava, está certo, e estorrava no final de semana. Era isso, coisa de menino, de estudante. Renan Calheiros, naquela época, aí em Alagoas, ele tinha um jornalzinho lá em Alagoas. Esse soube fazer as coisas. Então, dá para dizer que foi a PF que fechou o jornal? Fechou, a PF fechou o jornal na época. Luciano também me falou uma coisa sobre isso, como também tinha sido convidado a ir à PF para esse tipo de esclarecimento de que você fala. Uma curiosidade, Caldoberto, em relação às pessoas, aos médicos que faziam os exames, é uma coisa que pode parecer estranha a pergunta, está certo, mas eu notei uma certa característica numa pessoa que pode ter sido um desses médicos que tenham feito a averiguação do estado de saúde em vocês, está certo. mãos e braços cabeludos, você conseguia ver alguma coisa desse tipo? Não dá para ver nada? Não dá, porque na hora que fomos inspecionados, eles não tiraram, pelo menos em mim, eles não tiraram o capuz. Então, eu não vi o médico. Então, eu vi a história. Não, não tenho essa lembrança. De fato, eu não tenho essa lembrança. Três frentes, então. A estudantil, a... Jornalística e a partidária. E a partidária. A sua pretensão era buscar um cargo político naquele momento? Não, eu era um idealista. Era não, eu acho que ainda sou hoje. Eu era um idealista. Muito pelo contrário, Afonso, muito pelo contrário. Eu vou lhe responder de forma bem objetiva. Olha, que beleza. Olha, havia, haveria, em 1976, eleição para vereador. Em 76, haveria eleição para vereador. Está ali o Marcelo Bonfim para testemunhar isso. Em 75, portanto, o ano antes de 76, as prisões ainda não tinham ocorrido. As prisões foram em fevereiro de 76. No final de 76, novembro, tal, tal, ia ter eleição para vereador aqui em Aracaju. Em 75, sabe o que aconteceu? Jackson mandou alguém me procurar lá no meu... não sei se foi no meu escritório, não foi no meu escritório. Mandou alguém me procurar em algum lugar. Não sei se foi o Bosco Mendonça. Está certo? Porque Jackson queria conversar comigo no escritório dele que ficava no edifício da moda. no edifício da moda ali na rua de João Pessoa com... com... João Pessoa com Laranjeiras. Jackson tinha um... ele e o irmão dele, o Jogur Tabarreto, tinha um escritório de advocacia lá. 75, o Jackson em 75, ele era deputado estadual, ele tinha sido eleito deputado estadual em 1974. Então, ele já era um líder constituído, nós ajudamos a eleição de Jackson para deputado estadual. Todo o PCB, a lá jovem do MDB, todos nós nos mobilizávamos em função da eleição de Jackson para deputado estadual. Em 1975, portanto, um ano depois que Jackson foi eleito, ele mandou me chamar, até o Fábio eu fui lá no escritório da advocacia dele e ele objetivamente colocou o problema. Olha, o PCB, ele falou em nome do PCB, viu, Marcelo? Se lembra disso, não é? O PCB quer que você seja candidato a vereador na eleição do próximo ano. Resposta minha, diga ao PCB que eu não quero ser candidato a vereador. Não tenho interesse nisso. Fundamento da resposta, me lembro desse fundamento, não me sinto preparado para isso. O que eu quero é terminar meu curso, tal, essa história toda, o que eu quero é me formar, lá adiante, quem sabe eu busque aí um lugar no espaço dos mandatos. Mas, eu recusei, Afonso, em 75, no final de 75, por que que Jackson mandou me procurar no final de 75? porque naquela época você precisava estar filiado ao partido político para poder se candidatar até um ano antes das eleições. Jackson sabia que eu não era filiado ao MDB e não era, não. Eu era presidente da tal da laje do MDB, mas era uma coisa informal, aquilo era um movimento mais. Mas eu não era filiado ao MDB. Aliás, eu nunca fui filiado ao MDB. O meu primeiro partido foi exatamente o PDT, muito tempo depois. Já nos anos 80, com o Brizola, o Brizola era o cara, não é, meu? O cara da minha vida foi o Brizola, da minha vida política. Ele foi o meu guia. Aliás, Marcelo Bofio, defendo o ponto de vista que a coisa do golpe militar de 64, não foi golpe militar contra João Goulart, nem coisa nenhuma, foi golpe militar contra Brizola. Porque Brizola, está certo, botou toda essa gente aí, está certo, sob o seu calcanhar em 1961. Brizola armou o povo do Rio de Janeiro, está certo, para garantir, do Rio de Janeiro não, do Rio Grande do Sul, para garantir a posse de Jango em 1961. O Jânio renunciou, o Jânio renunciou, os militares não queriam que o vice-presidente assumisse, e o Brizola, está certo, montou a chamada rede da legalidade, que foi estendida ao longo de todo o país, armou o povo do Rio de Janeiro, amealhou a aliança do terceiro exército que ficava no Rio Grande do Sul, que era o exército mais poderoso do Brasil na época. e o Brizola era um garoto, então, ele era governador já do Rio Grande do Sul, era um garoto de pouco mais de 40 anos de idade, hollywoodiano, bonito, essa história toda, casado com mulher rica, a irmã de Jango e bonita também, a Neuza, a Neuza Goulart, compreendeu como é que é? Tinha na época já, o Marcelo se lembra disso, tinha na época já a campanha cunhado não é parente, Brizola presidente, está lembrado disso, Marcelo? Cunhado não é parente, Brizola presidente, de forma que a campanha de Brizola já estava jogada na praça, o golpe não foi contra Jango, eu tenho esse ponto de vista, o golpe foi contra Brizola, porque Brizola era o sucessor direto de Vargas, Vargas foi o homem responsável pela construção da modernidade aqui no Brasil, iniciada ali nos anos 30, Brizola ia dar continuidade a esse projeto, não é? Jango não era o problema, Jango era apenas o cara que estava na presidência da república, mas era um latifundiário, gente boa, boa praça, bonachão, preocupado mais com uma menina com que eles se casaram recentemente, novinha, bonitinha, uma miss, a Tereza Goulart, está certo? É um bom vivão, gostava, o Brizola não, o Brizola tinha sangue no olho, a expressão é essa, o Brizola tinha sangue no olho, certo? O Brizola era o inimigo, agora, só que a história não registra, não tem essa interpretação, está certo? De que o golpe, o golpe foi contra Brizola, e não contra João Goulart, João Goulart não é, mas criaram um discurso, enfim, essa história toda. Então, a resposta que eu dou a sua pergunta é essa, nada a ver com projeto político. De a operação ter ocorrido em fevereiro, prejudicou muito a eleição de 76 para a oposição. Quando eu disse para o interlocutor de Jackson, o emissário de Jackson, quando eu disse para Jackson, depois de ser abordado pelo emissário, que não queria me candidatar a vereador em 76, que eu não estava preparado para isso, o PCB se reuniu e disse, bom, temos que criar uma alternativa, e a alternativa que o PCB criou foi exatamente Elias Pinho de Oliveira. Elias Pinho também precisava ser rapidamente abordado, porque tinha o problema, Elias não era afiliado também ao OMDB, embora militar, sinala jovem, ele não era afiliado, ele era eleitor de lá, de Macambira. Então, chamaram rapidamente o Elias e o Elias topou, o Elias ia ser o candidato do partido, apoiado pelo partido, do partido não, apoiado pelo partido em 1976. Só que, entre o convite, que foi no final de 75 e a eleição de 1976, aconteceu a Operação Cajueiro, em fevereiro, e aí mudou tudo, mudou tudo. Pelo menos, o Jackson mudou de orientação, não sei se o PCB mudou, mas o Jackson mudou de orientação e veio com aquela conversa de que, olha, não dá para ser mais o Elias e o Bosco Mendoza também apareceu como candidato, se colocou como candidato. Aí, Jackson disse, nada feito, não quero isso, eu preciso de uma sustentação financeira, alguma coisa do tipo e colocou o irmão dele, o generalista, o generalista e o Barreto como candidato a vereador, que, aliás, foi eleito. Eu não sei se o PCB participou desse jogo, está certo, mas essa foi a definição na época de Jackson e ele deu como fundamento isso, olha, as coisas estão difíceis, estão muito difíceis e eu preciso de alguém mais próximo de mim, que, no caso, era o irmão, para ser o candidato a vereador. Mas a verdade seja dita, está certo? A orientação anterior era ou eu que não quis ou então o Elias, a operação Cajueiro botou o Elias também, detonou o Elias, botou para fora do jogo, o Bosco apareceu como candidato, está certo? Mas isso não mobilizou os interesses de Jackson, não sei porquê, está certo? E aí o Jackson colocou o menino, o generalista como candidato a vereador. foi sugestão de vocês mesmo, no caso, mas Jackson foi a vox de vocês. Acho que vocês deram a missão a Jackson de fazer o convite então. Roberto, como intelectual e militante, o que você se recorda do funcionamento da DESG aqui no Estado? Da DESO? A DESG Associação de Diplomato da Escola Superior de Guerra. O que é que você lê? Pessoas... Qual é a relação que... O que é que eu posso dizer? Você veja bem, eu fui aluno de professores da disciplina OSPD que se formaram lá. Que se formaram lá. vocês vão me desculpar, eu não gosto muito desse negócio de nomes. Mas eu tive um professor de OSPB lá no... Onde funcionava o UGA, o curso básico da universidade naquele tempo funcionava ali onde era o colégio de aplicação. Mas um malandro, um picareta de mão cheia, com pose de intelectual, esse negócio todo, cagando as lições que ele tinha aprendido lá na... lá na... Nesse negócio que você falou, qual é o nome? Adésio, né? Adésio, sei lá. Então, eu me deu... E... Veja, eu sei que numa prova lá, ele fez uma pergunta que mexia com esse negócio de... Esse negócio aí do... Esse discurso ideológico deles lá da Dreitona, tá certo? E eu descasquei, descasquei a coisa toda e ele me deu zero, cara. Ele me deu zero, pilantra, tá certo? Eu não falo com ele até... Eu tenho nojo quando eu vejo esse cara, ele tá vivo ainda. E se vinha pra isso, ali era uma casa, era uma casa de formação dos ideólogos do sistema. Não, eu não dou, não, eu não dou, não dou, porque... Certo. Ele... Ele foi... Hã? Não, esse que eu tô falando específico, eu sei acerca de quem você quer falar. mas esse que foi meu professor, foram dois, esse que foi meu, esse acerca de quem eu falo, ele não era professor do departamento de Direito. Mas esses caras entravam aí, era para doutrinar mesmo a gente, fazer a cabeça da estudantada. Hã? era escutado, não diga nome não, não diga nome não. Não, deixa quieto, eu não... eu não vou ver. Olha, Afonso, você veja bem, ó, eu... deixa eu lhe colocar, é... é... como eu penso. Eu sei que você é um cientista, tá certo? eu sei que você não é um... não é o cara que está cobrando punição, você é o cientista, você está aí investigando as coisas, o que você quer fazer é o registro, o objetivo de categorias, fenômenos da história, né? isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, e aqui me desrespeito, tá certo? Eu sou um advogado criminalista. Eu... eu não tenho a cabeça punitiva. A minha cabeça é uma cabeça bem feita. O que guia a minha conduta não é a ideia de punição. Por exemplo, por exemplo, esses acontecimentos de 40 anos atrás, né? É... são acontecimentos que, para mim, dizem respeito não somente à história, tão somente à história, e é nisso que reside a importância dessa investigação, mas, da minha parte, nada me mobiliza em relação a punir fulano, beltrano, tal, tal. Está todo mundo alcançado pela prescrição, já. O tempo apaga. Essa é a função do tempo. O tempo apaga. A gente perdoa a bichinha que fez uma sacanagem com a gente há três semanas atrás. Até ontem a gente perdoa. Elas também perdoam a gente. O tempo tem essa função de cicatrizadora, de apagar as coisas. Entendeu? Então, por exemplo, eu podia ter sido movido, assim, por alguns instintos, no sentido de buscar uma resposta punitiva em relação a todos esses caras. isso logo nos anos imediatos, aos acontecimentos. Mas, hoje, isso se apagou. Isso não existe mais. Certo? Mas, Alberto, outra e última que acaba, Josué. Por que você não aceitou a indenização a que muitos pediram? duas coisas. Duas coisas. Em primeiro lugar, o meu escritório trabalhou no ajuizamento de procedimentos jurídicos que buscaram a indenização para muitos. O meu escritório. Por exemplo, eu trabalhei, o Gama procurou o serviço do meu escritório e botou 100 mil contos no bolso. O Rosalvo procurou o serviço do meu escritório e botou o dinheiro dele no bolso. O Agaminon que você conhece procurou o serviço do meu escritório e botou o dinheiro dele no bolso. Alguns deles pagaram, outros não pagaram. Os honorários da advocacia, pá, 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 pá. É isso, viu? O Odilon me procurou, Odilon, mas eu acabei não tendo contatos mais com o Odilon. Certo? Eu acho que ele pensou, pô, o Carlos Alberto não ligou, não deu muito importância. para isso, ele deve ter procurado uma outra alternativa. Mas, agora, eu particularmente não fui atrás da indenização. Eu particularmente. Enfim, alguns não procuraram isso. Alguns, está certo? Não procurei. Eu... é desagradável isso. Veja bem, ninguém lutou na época contra a ditadura para ser indenizado depois. Está certo? Para ir atrás de um dinheiro. Está certo? Não foi isso que me organizou. O meu ódio desses malandros do Ministério Público também está nisso aí. Filho da puta, cara, a Assembleia me constituiu recentemente e um malandro chegou na televisão. Malandro. Um exaluno meu, inclusive. Malandro. Está certo? Não, o doutor Carlos Alberto Menezes foi constituído aí para defender os deputados. Eu não fui constituído para defender deputado nenhum, cara. O malandro chegou na rede Globo de televisão. a nível nacional para dizer uma porcaria dessa. Malandro de quatro costados, compreendeu como é que é? Não, nada disso. Eu fui contratado pela Assembleia Legislativa para defender os interesses do parlamento, da casa parlamentar. Está certo? Que um outro malandro aí estava querendo associá-la ao conceito de organização criminosa. É isso que eles queriam aí. Nesse projeto de conquista da liderança moral do Estado brasileiro e aqui também do Estado de Sergipe. Aí me queimou, cara. Muitos alunos me questionaram. Os alunos inocentes me questionaram para o professor tal, tal, tal. E você tem que dar explicações. Isso é um advogado, cara. Tem uma posição aqui no Estado conquistada por conta de um trabalho incessante que vem de longe. Aí chega um malandro, literalmente isso, um malandro, certo? Em rede nacional, nas emissoras de rádio local. Não, ele foi contratado pela Assembleia para defender os deputados. Os deputados, cada um deles tinha lá seus advogados. Cada um deles tinha seus advogados. Ele foi contratado pela instituição para defender a instituição. Aí chega um, aí chega um juiz estagiário, desses que mal estão começando a vida, está certo? E o Ministério Público ajuizou ação, deu um cacete, está certo? no contrato que eu fiz com a Assembleia Legislativa e pronto. Me impediram de trabalhar. Literalmente foi isso. Me impediram de trabalhar, está certo? E, em função do meu trabalho, ganhar o meu sustento por conta disso. Eu vivo do meu trabalho, Afonso. Eu vivo de dois tipos de trabalho, são minhas fontes de renda. Eu vivo da advocacia desde que me formei. Eu nunca deixei de advogar. Desde que me formei, eu não sou um advogado rico, não sou um homem rico. O que significa dizer que você tem um desempenho do ponto de vista empresarial modesto na advocacia. Eu não sou um empreendedor. Se eu tivesse sido um empreendedor, eu teria ganhado muito dinheiro, mas eu não sou. Não é da minha natureza. Não sou isso, um empreendedor. Porque você precisa ser empreendedor para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Jossué Passos, você que é economista, eu vou lhe dar uma lição aqui agora. Está certo? Ganhar dinheiro é algo muito difícil. É algo muito difícil. Eu brinco às vezes, está certo? Eu já fui interlocutor disso aí com o Jorge Cavalho. Existem algumas coisas difíceis na vida. Uma delas é essa, ganhar dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Outra é aprender alemão. E a terceira é encontrar uma mulher que não reclame. é melhor como é que é. Está um... Está um... Está um... É... Como é que foi mesmo a pergunta? Eu devaguei, acabei... Pronto, acabou. É rápido. Eu queria saber se, na sua prisão, durante a Operação Cajueiro, se essa prisão teve duas fases. Alguns depoentes passaram por duas fases. Uma fase em que eles sofreram torturas e uma outra em que começou uma inquirição oficial. Eu queria só saber se isso aconteceu com você. na segunda fase, onde teria havido o procedimento legal mesmo. Enfim, essa história. Eu não sou testemunha dessa segunda fase, que eu não vivenciei essa segunda fase. Eu quero dizer o seguinte, eu passei lá no quartel de 28 OPC oito dias. Do dia 20 até o dia 28. Mas, os companheiros ficaram, muitos deles ficaram. Os que foram liberados foram poucos. A maioria ficou lá. Marcelo, Góes, Jackson Figueiredo, pá, 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 enfim, o Guadilon, a maioria ficou. é tão o seguinte, eu acho que foi nesse instante que se constituiu, então, teria se constituído uma eventual instalação do procedimento legal, formal mesmo. Mas eu não testemunhei isso aí. Tchau. 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 Tchau.